em relação para o Congresso de Urba, do aluno Matheus Augusto Matos Romualdo Santos, cujo tema é desempenho de obedecer de Delório, nascido por uma monta natural, e até submetido a diferentes maneiras de identificação. Bom, o rebanho brasileiro é composto de 224 milhões de cabeças, e a pecuária representa a parcela significativa no PIB brasileiro, com projeção da Confederação da Agricultura da Pecuária de R$ 393,2 bilhões, o que representa 47% do valor bruto da pecuária, somente a pecuária de corte, ainda que no cenário que a gente tem, é o aumento da produção de carne, e diminuição nos preços pagos por ela. Isso cria um certo cenário de desistimula ao produtor. A gente hoje se encontra no ciclo pecuário de baixa, que os preços são mais baixos, e o resultado disso, culmina no maior abate de fêmeas. A gente evidenciou isso em 2021, 2022, e a 2024, que seria a retomada, acabou se prolongando nesse período de baixa, que em 2024 nós tivemos recorde no abate de animais, crescimento de 17,7% em relação a 2023, o mesmo das fêmeas em relação a 2023, com a projeção para 9,4 milhões de fêmeas abatidas. Isso evidenciando, então, esse ciclo de baixa. Nesses momentos, a gente tem que pensar numa projeção futura, de produzir animais de maior qualidade, de maior produtividade, e que gerem menos espaço. Partindo disso, a gente sabe hoje que a biotecnologia de reprodução da IATF é uma dessas ferramentas de aumentar o ganho genético dos animais e produzir melhor produtividade. Então, o trabalho aqui foi tanto para avaliar esse desempenho dos animais, quanto financeiramente. Então, a gente pegou 200 fêmeas nelórios, paredes e múltiplas, dividido em dois grupos, um para ser produzido com monta natural, e uma com IATF de touros melhoradores, submetidos ao mesmo manejo de pastagem, suplementação mineral. Fazendo início o diagnóstico gestacional de visão dos grupos, a escolha dos seus produtores, baseada nas DEPs, os processos reprodutivos. No parto, a gente fez a mensuração do peso ao nascimento e a divisão dos grupos dos bezerros, monta natural, bezerro e IATF. E após a lactação, a gente pegou os animais na desmama, para a mensuração de peso ao desmama, determinação do GMD, e os cálculos financeiros. Pronto, para a desmama, a gente fez o peso normal, o cálculo de GMD, a partir da peso ao desmama, peso ao nascimento, dividido pelo intervalo de dias. No custo do bezerro nascido no monto natural, a gente usou o desembolso no touro, a depreciação do touro, como os custos mais variáveis, e na IATF, o custo do SEMEM, tanto protocolo, insumos, e o SEMEM em si. Os valores da desmama e peso ao desmama foram comparados por meio da análise de variância com o teste T de estudante. A partir dos custos, a gente também fez os resultados financeiros. Então, inicialmente, a gente fez a cotação dos protocolos hormonais, fizemos o levantamento do touro baseado nas débitos de desmame. Nos nascimentos dessa situação produtiva, fizemos a mensuração do peso ao nascimento e rodamos a análise estatística do peso ao nascimento para ver se tinha alguma diferença. Rodamos também a parte descritiva os pesos ao desmama, onde a gente obteve média 207, 165 no peso das categorias, e o GMD de 762 gramas, 601 gramas. Na análise de T de estudante para amostras independentes, a gente teve, sim, teve uma alta diferença estatística entre tantas variáveis de peso ao desmama quanto GMD ao desmama dos dois grupos analisados. Fizemos também, então, a tabela de custo por bezerro na monta natural, e a gente obteve os valores de custo de bezerro ao desmamar de 1295, e na IATF os valores de 1.364 por bezerro desmamado, considerando que a gente utilizou como base no cálculo da IATF, traxa de preenche de 50%. Quanto ao peso ao nascimento, a análise estatística foi rodada justamente para garantir que bezerros não desmamaram mais pesados porque nasceram mais pesados. Os valores de peso ao nascimento encontrados são similares aos formados Rodrigo 2009, de 29,08 kg, 31,53 de Fernandes, em 2022. Quanto ao peso de desmama GMD, também valores um pouco abaixo dos citados pelo Embravo, 2022, ele virou a junho em 2022. No entanto, a gente passou por um período também de mudanças, alterações climáticas. Quanto ao valor da lucratividade que a gente pôde obter de resultado e que é o grande ponto do trabalho é que, por mais que teve um aumento no custo do bezerro da IATF em relação à monta neutral de R$ 99,00, a gente teve um valor de venda de bezerro de R$ 336,00, então quase R$ 200,00 de diferença e isso me dando um lucro de R$ 33.600,00 para 100 bezerros avaliados. Como consideração imprecedível que se colete dados, se analise a viabilidade econômica e a prática implementar biotecnologias reprodutivas como os da IATF. Explorar mais as biotecnologias disponíveis, mesmo em período de baixo, porque o bezerro de hoje é o boi de amanhã e quem chega primeiro sempre é a BRB água limpa.